Olha só quem nós temos aqui hoje, agradecemos a participação. Chegou o ponto de ter essa necessidade mesmo do CRM proibir a utilização, doutor? É, a resolução 2033 do CFM, do Conselho Federal de Medicina, ela é uma resolução que veda aos médicos a prescrição de uso de testosterona e outros hormônios anabolizantes para o uso com finalidades estéticas ou de ganho de massa corporal ou desempenho físico. Essa foi uma necessidade sim, porque esse vinha se tornando um problema de saúde pública no nosso país. Com o abuso por parte das pessoas, especialmente por parte de médicos, prescrevendo essas medicações de forma desnecessária e abusiva e trazendo risco para as pessoas. Gente, a utilização e a prescrição sobre os hormônios, ela existe, a gente vai manter, continuar acontecendo, mas sendo realmente indicado para a fase de vida, para o momento de vida, para a necessidade do organismo de ter esse equilíbrio hormonal. É isso, doutor? Exato. Se preserva a prescrição desses medicamentos para a finalidade que eles foram criados, que são para a reposição de deficiências hormonais ou para a recuperação de doenças que podem trazer perda de massa muscular. Então, podem haver indicações de uso desse medicamento nessa situação, mas não para ganho estético. Ganho estético. Ganho na academia, normalmente, a gente vê muito, né? Pessoas que estão numa fase de vida muito bem, com tudo funcionando direitinho, a questão hormonal, e colocam a mais, tem a indicação a mais desses hormônios, não é isso? Exato. Nas situações de deficiência, a ideia é fazer a reposição do hormônio para os níveis fisiológicos. E o que as pessoas têm feito nessas situações de abuso é usar o hormônio, às vezes, em doses, muitas vezes, acima das doses fisiológicas, das doses normais, que é a que nós temos circulando normalmente no organismo. Há uns anos, não sei se chega um ano atrás, poucos meses atrás, a Anvisa andou proibindo, inclusive, a compra de testosterona que o pessoal mesmo estava se aplicando, né? Às vezes, comprando na farmácia. Então, quer dizer, existe todo um cuidado, uma avaliação, e nada como o CRM, hoje aqui com o nosso conselheiro regional, né? do CRM de Santa Catarina, porque são dados, gente, são pesquisas, não é, doutor? Até chegar a essa proibição é que muitos casos realmente aconteceram e com resultados bem complicados, problemas cardíacos, respiratórios. O que mais, doutor? É uma série de riscos, né? Problemas cardíacos são um problema muito importante. Muito frequente, né? Há relatos de situações muito graves, também de transtornos de fígado, renais e transtornos psiquiátricos, né? Com pessoas ficando mais agressivas, com aumento de risco de dependência a essas medicações e também risco de a pessoa cometer violência e sofrer prisão, né? Isso já está muito bem documentado em vários estudos. Doutor, em relação a, aproveitando um pouquinho, né, essa área, os médicos que podem realmente, que podem prescrever a questão desse equilíbrio, dessa dosagem hormonal, é o endocrinologista? Na verdade, qualquer médico está apto a prescrever, né? Está apto. O fato de a pessoa ter registro médico ou, no caso, de qualquer especialidade, ou mesmo médico que não tem especialidade, ele pode fazer a prescrição da medicação. A questão é que indique para os casos adequados. A área da medicina especializada em reposição hormonal é a endocrinologia e a metabologia. A cirurgia, eventualmente, também a urologia vai ter um papel importante nos seus pacientes, eventualmente, que tenham deficiência, né, mas são especialistas. Mas não necessariamente a pessoa precisa ser, o médico precisa ser especialista para prescrever o medicamento. Bom, e quando se prescreve com todos os exames, mostrando, relatando realmente a necessidade da utilização hormonal, é isso? Exato. Exato. Tanto no caso do homem, né, hoje tem havido também muita prescrição de uso de hormônio testosterona em mulheres, e aí o uso é mais complexo ainda, porque mulheres costumam ter níveis de testosterona muito abaixo do nível masculino, e não há produto feito para o uso das doses para mulheres, né? E as indicações de uso de hormônio masculino em mulheres são muito restritas para situações muito pontuais. E o que a gente tem visto é um boom de pessoas fazendo esse uso e trazendo para essas mulheres riscos de complicações definitivas, como, por exemplo, engrossamento da voz, né, aumento de clitóris e também alterações de pelos corporais, pelos de cabelos, então também é um problema bastante sério. Bom, gente, proibido a prescrição médica de terapias hormonais com fins estéticos, quando não realmente necessário, através do organismo, para um equilíbrio hormonal. São as informações que nós temos através do nosso conselheiro regional do CRM de Santa Catarina, trazendo para a gente as informações, doutor Itairanda Silva Terres. A gente agradece a informação e fica atento, né, com os resultados, com as pesquisas, com o trabalho que o CRM vem desenvolvendo. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Vera. Até uma próxima. Tchau, tchau. É, gente, a gente quer se cuidar e é importante e necessário, mas saber, assim como todo medicamento, né, saber a dosagem certa, o motivo exato, isso é muito importante para que o resultado seja sempre favorável e não prejudicial à saúde.